Música Olá, boa noite. Está no ar o Redação TV desta terça-feira, 24 de setembro. Hoje nós damos sequência à série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Porto Alegre. Lembrando que a ordem de apresentação e os temas foram definidos numa reunião com as assessorias dos candidatos. O tempo é de 12 minutos, sendo 1 minuto para a apresentação, 10 para responder a perguntas sobre mudanças climáticas e meio ambiente, infraestrutura, mobilidade, saúde e educação e mais um minuto para as considerações finais. A entrevistada de hoje é Maria do Rosário, candidata a prefeita pela coligação O Povo de Novo na Prefeitura, composta pela Federação Brasil da Esperança, entre PT, PCdoB e Partido Verde, pela Federação Pessoal Rede e pelo PSB. Candidata, seja muito bem-vinda aos estúdios da TVE. Um minuto para a sua apresentação inicial. Bem-vinda, boa noite. Boa noite, Dalva. Eu sou Maria do Rosário, sou professora e sou mãe da Maria Laura, esposa do Eliezer Pacheco. Isso na minha vida, né? Sou de uma família de sete irmãos que veio para cá, de Veranópolis. Eu cheguei com seis anos de idade e aqui eu estudei, trabalhei, casei, criei minha família, mas fui ocupando diferentes lugares e me tornei uma professora, depois vereadora de Porto Alegre, deputada estadual, federal, ministra e hoje exerço um trabalho como deputada federal na mesa diretora. Sou autora de leis importantes e eu cuido de pessoas. Eu costumo dizer que ao fazer leis eu sempre olhei muito para a criança, para o enfrentamento à violência, fui relatora de uma CPI para proteger as crianças contra a exploração sexual e levei esse lado para a vida política, um lado humano. Às vezes até me atacam por conta dos direitos humanos, mas lembrem, direitos humanos é salvar vidas. Muito bem, vamos agora então para as perguntas e começamos falando de um tema em destaque nessa eleição, as enchentes, prevenção contra enchentes, né? Se eleita a primeira prefeita de Porto Alegre, como você pretende proteger a cidade de novas cheias e de onde viriam os recursos para esses projetos tão grandes? Bem, Dalva, em termos de recursos, o governo federal, o presidente Lula, já determinou num projeto chamado PAC, Programa de Aceleração do Crescimento, cerca de 6 bilhões de reais para a cidade de Porto Alegre, para toda a dimensão de infraestrutura, drenagem, recuperação dos jiques, comportas, casas de bomba, limpeza, até para fazer coisas que a prefeitura mesmo já devia estar fazendo desde sempre. E é aí que eu quero falar com o senhor e a senhora sobre o que nós estamos vivendo. As mudanças climáticas vieram para ficar. Não dá para a gente pensar que nós vamos voltar aos tempos antigos com uma determinação mais nítida das alterações de acordo com as estações. Tudo é muito rápido. Então nós temos que ter ciência, tecnologia, engenharia, servidores e servidoras públicas e pessoal com universidades que trabalhem para nos antecipar e nos oferecer condição de nos anteciparmos aos eventos. Mas a gente vai ter que estar sempre preparado. Então eu vou reconstruir o sistema de proteção com esses recursos, planejar um sistema de proteção para a Zona Sul, recuperar todo o programa existente de proteção, mas eu vou fazer manutenção. Ou seja, não vou deixar estragar as casas de bomba, os bueiros que estão cheios de lixo nós temos que limpar periodicamente, porque em Porto Alegre aconteceu da água voltar pelos bueiros. No Sarandique arrebentou o dique, mas nas demais áreas da cidade, Menino Deus, Cidade Baixa, Humaitá, Vila Farrapos, tudo veio por dentro dos bueiros, quarto distrito. Então nós temos que realmente nos preparar, fazer o dever de casa. Faltou isso ao prefeito Melo, de cumprir essas metas. Eu vou preparar o DEMAI, criar um novo departamento de esgotos pluviais que trate das águas da chuva para monitorar de perto todas essas obras. E vai ser uma responsabilidade minha fazer com que quando cair uma chuva como essa, se você olhar pela sua janela, as pessoas não tenham medo do que está acontecendo, porque saibam que a sua casa não vai alugar, não vai alagar de novo. Só para entender melhor, ainda tema ligado à infraestrutura, agora por que a sua campanha defende então a recriação do DEP, o Departamento de Esgotos Pluviais, e a manutenção do DEMAI público, prevendo inclusive novas casas de bomba, tudo dependendo de bastante verbas, como executar tudo isso? Como eu disse, Dalvo, os recursos já estão colocados, mas a Prefeitura, no governo Marquesã e no governo Melo, perdeu recursos federais por falta de projetos. Estes projetos que estão trazendo recursos agora, foram produzidos pela inteligência, eu costumo dizer assim, dos servidores e servidoras do DEMAI. Então, se nós privatizarmos o DEMAI como quer o prefeito Melo, nós vamos acabar tendo uma desconsideração, desconstituição da capacidade de fazermos as obras que estão colocadas aí. É óbvio que quem vai fazer a obra na linha de frente é a empresa contratada, porque vai ter licitação em cada uma. Mas o DEMAI tem que monitorar, principalmente quando se tratar da água potável. Existem regiões da nossa cidade, olha, Morro Embratel, Primeiro de Maio, Plomba do Pinheiro, Partenon, Morro da Cruz, Pitinga, que não tem água na torneira. Nós perdemos muito ao longo dos últimos anos em qualidade de vida. O DEMAI público é a garantia de fazer isso, porque a empresa privada visa o lucro. Então, não vai estender a rede, onde muitas vezes poderá até ser deficitário, mas a água é vida. Não interessa se dá lucro ou não. Ali, ela tem que garantir que exista. E o DEP, porque nós, quando foi extinto o DEP, perdemos a capacidade de fazer a manutenção. E é por isso que o governo municipal também não fez. Porque também não ouviu os técnicos, né? Porque os técnicos do DEMAI alertaram. Em setembro do ano passado, teve uma grave situação. Então, eu quero ter uma capacidade de engenharia, que possa trabalhar com as universidades, com o sindicato de engenheiro, com técnicos, mas mostrando o caminho para a nossa cidade não ter mais esse problema que teve agora. Passamos para a mobilidade. Pauta da Tarifa Zero é uma das suas bandeiras de campanha. Mas como é possível subsidiar todo esse transporte público, né? Gratuito a todos. Bom, a nossa proposta de Tarifa Zero é um ponto de chegada, não de partida. Isso está escrito no programa. Não dá para chegar lá, assim, no estalar de dedos. O que é necessário entender? Que a nossa proposta, ela não cria nova taxa. A empresa, ela passa a... Ela não contribui mais com Vale Transporte. E o dinheiro que ela paga de Vale Transporte para cada trabalhador proporcional, ela passa a contribuir com um fundo que subsidia a rodagem de todo o transporte coletivo, somado aos 130 milhões que é pago hoje pela Prefeitura para as empresas de ônibus. Como nós não vamos começar por aí porque precisa da lei federal e da lei municipal, eu quero começar com a tarifa subsidiando estudantes do ensino médio. Porque muitos, como parou, não tem mais passagem escolar, muitos estudantes que estudam longe de casa, eles não têm dinheiro para seguir os seus estudos. Isso está fazendo muitos jovens abandonarem o estudo. Então, eu quero realmente que quem estuda longe de casa tenha a garantia desse subsídio, desse apoio. E eu vou fazer isso dando transparência ao sistema. Porque hoje, com esses 130 milhões de reais, a gente não vê qualidade do sistema, o ônibus virou lata de sardinha, não tem mais ar-condicionado, não cumpre a tabela de horários, os ônibus demoram muito. E, além disso, não chega mais nas linhas mais distantes, onde muitas vezes moram comunidades, essas linhas foram retiradas na pandemia, teve unificação de linhas e as pessoas acabaram perdendo o direito ao transporte coletivo de qualidade. Mesmo com a retirada dos cobradores, gente, que também é uma coisa horrível. Porque hoje o motorista tem que fazer tudo. Ele tem que cuidar das pessoas, atender a pessoa com deficiência, a senhora, a pessoa idosa, e dirigir o ônibus. Isso não está certo. Educação agora, candidata, como ampliar o número de vagas nas creches, que a gente sabe que tem um déficit que vem de longa data, e melhorar também os resultados da capital gaúcha no IDEB, porque os números pioraram bastante no último levantamento. É verdade. Eu sou da alva professora, minha formação é pedagogia, eu dei aula muitos anos no Estado, e sou mestra em educação, doutora em ciência política. Então, o meu trabalho com educação, fui presidente da Comissão de Educação da Câmara Municipal e da Câmara dos Deputados. Minha proposta é a seguinte, nós temos um sistema conveniado de creches, que, como deputada federal, eu mesma fiz a emenda, que passou a contar esses alunos para recebimento de recursos no Fundeb. Porto Alegre não aproveita bem esses recursos. A minha ideia é a creche conveniada duplicar ou até triplicar o convênio, a gente remunerando com a mesma creche conveniada, que é de 0 a 3, creche 4 e 5, educação infantil, nas comunidades, alugando casas das comunidades ou comprando casas, se houver condições, enquanto se constrói novas unidades de educação. Assim como a escolinha do teu filho, da minha filha, num determinado momento, era uma casa adaptada, nós podemos fazer isso. Até com a contrapartida de prédios que são construídos na cidade. Organizar esse sistema vai nos levar a criar muitas vagas para as crianças, até termos todas atendidas. Porque tem uma coisa que eu sei, falando com as mães, e sei por ser mãe e professora, quando a criança não vai à creche e ao prézinho, ela chega nas séries iniciais, no primeiro ano, e ela ainda não conhece os números, as letras. Então, é muito importante a gente enfrentar a desigualdade desde a creche. Meu compromisso, selado, palavra de gaúcha, palavra de mãe aqui, e de professora, é alugar as casas e adaptá-las com a mesma direção de escola. O que significa a gente não precisar duplicar estrutura de trabalho, mas sim, cozinha, professoras, e melhorar os salários do magistério também, que isso precisa estar no meu programa, e eu vou fazer isso com o Fundeb também. Agora, mais rapidamente, nossa última pergunta na área da saúde, estratégias para zerar a fila nos atendimentos e também ampliar esse atendimento. Eu já fui ao Ministério da Saúde e verifiquei que Porto Alegre pode ter mais de 700 equipes de saúde da família com repasse de metade do valor de cada equipe de saúde da família pelo SUS a mais. Então, o significado disso é que eu quero sair das 334, que está no site, que eu verifiquei a última vez, e passar para o dobro de equipes de saúde da família com os recursos federais e mais recursos da Prefeitura. E eu vou fazer com que nesta base tenha melhor resolutividade. Com maior resolutividade na base, nós vamos conseguir enfrentar a fila para ela não se acumular e, ao mesmo tempo, com mutirões de trabalho, não uma vez por ano, mas a cada semana, a cada mês, nós vamos enfrentar aquelas pessoas que muitas... a situação das pessoas que muitas vezes recebem o chamamento para cirurgia ou para consulta especializada depois do óbito, o que é uma dor enorme das famílias. Perfeito. Vamos, então, para as considerações finais. Cerca de 35 segundos para se despedir. Bem, vocês viram que as minhas propostas são simples, mas elas funcionam. E, principalmente, que o objetivo delas é cuidar das pessoas e ter maior qualidade de vida em todas as áreas. Uma cidade mais verde, com maior conforto térmico, com parques, com moradias, com ruas, com iluminação, com segurança, com 50% mais do efetivo da Guarda Municipal, mas, principalmente, uma cidade que respeite as pessoas. Não tenhamos pessoas em situação de rua, não tenhamos tanto sofrimento. Me coloco à disposição e peço a sua oportunidade para a gente trabalhar por uma cidade humana, com desenvolvimento e crescimento econômico. Muito obrigada. A gente que agradece a sua presença aqui, candidata Maria do Rosário, do PT, candidata a prefeita de Porto Alegre. Obrigada, até a próxima.